Fala galera, é com muita alegria que eu estou aqui para mostrar para vocês o mais novo lançamento da King Pedals, o Genesis Esse pedal de reverb que antes mesmo do lançamento oficial deu o que falar aí na internet Muita gente curiosa se perguntando aí, esperando o que vinha por aí E cara, eu estou há dois dias com o pedal, testando, experimentando para poder fazer esse teste E mesmo eu que já estava aí uns seis meses ou mais trocando ideia com o Henrique Ouvindo o Henrique me contar sobre o desenvolvimento, sobre a evolução do projeto, me surpreendi muito quando eu coloquei a mão nele, quando eu pluguei pela primeira vez E se falando em reverb, eu posso dizer que o Genesis combina tudo o que a gente encontra de melhor no mercado Mas ainda assim é um pedal com muita personalidade, com características muito próprias em cada um dos presets É um pedal fantástico Então a gente vai dar um zoom aí no pedal para dar uma olhada geral, fazer um review, falar sobre os knobs, sobre a chave, o que cada coisa faz Depois a gente vai plugar para fazer um som, dar uma explorada aí nas possibilidades do Genesis Demorou? Vamos nessa! Então tá aí galera, eu tentei filmar de vários jeitos aqui, mas não estou conseguindo mostrar jeito a cor do pedal Nem a impressão dessa serigrafia aqui O pedal é creme, com as impressões marrons bem escuras, o nome do pedal e a logo e as informações com marrom bem escuro, quase preto E essa serigrafia aqui, esses detalhes embaixo são em dourado, mas eles estão parecendo meio marrons aí também Mas cara, o pedal é lindo, toda essa serigrafia foi impressa na mão e tal, cara, cheio de detalhes assim, muito minimalista e muito bonitos O nome Genesis faz aí uma referência à criação, o começo de todas as coisas E talvez porque se a gente for analisar a história dos efeitos para a guitarra, muito antes de existirem pedais A gente já tinha reverb nos amplificadores, nos reverbs de mola dos amplificadores antigos e tal Então por isso o nome Genesis Então vou começar com as informações básicas do pedal Como qualquer outro stonebox a gente tem o sinal entrando pela direita e saindo pela esquerda A alimentação é 9V só por fonte, que fica aqui em cima A gente tem um LED aqui para indicar se está ligado ou desligado o pedal E o switch desliga e desliga O switch é True Bypass, a chave é True Bypass E apesar de reverb ser uma coisa que normalmente faz referência Principalmente Spring, que faz referência aos reverbs antigos, reverbs de mola O Genesis é um pedal digital que usa um processador DSP que é o que a gente encontra de melhor aí no mercado Então agora vamos falar das chaves e dos knobs Bom, a chave toda para cima a gente tem o Spring Na chave no meio a gente tem o Shimmer E a chave para baixo a gente tem o Catedral Os knobs aqui, o superior esquerdo a gente tem o Decay Do lado dele no superior direito a gente tem o Magic Na seção de baixo no inferior esquerdo a gente tem o Filter E do lado dele no inferior direito a gente tem o Mix Começando pela Mix, que talvez seja o mais intuitivo A Mix é a quantidade, o volume de efeito que você coloca no sinal da tua guitarra que está entrando Então se você fechar toda a Mix, você vai ouvir o sinal da tua guitarra limpo Como se não tivesse efeito A medida que você vai adicionando o Mix, você vai colocando o volume de efeito no sinal da sua guitarra Até ficar todo o 100% O Filter diferente da Mix, ele vai influenciar só na cauda do teu reverb Na reverberação em si, vamos dizer assim É como se você tivesse um controle de tone na reverberação Ele não vai influenciar no sinal da tua guitarra Como a Mix, que ela meio que mistura com o sinal de entrada da sua guitarra Em cima dele a gente tem o Decay O Decay é o tamanho da tua reverberação Quando ele estiver todo fechado, vai ser um reverb bem seco A medida que você vai aumentando, ele vai ganhando tamanho de sala Ali no final, ali no máximo, é como se você estivesse, sei lá Tocando num lugar absurdo, num lugar gigantesco, no estádio talvez E aí a gente tem o Nob Magic, que é o que está ali no superior direito E o Nob Magic, que talvez faz jus ao nome aí Porque ele se comporta diferente nos três tipos de reverb No Spring, que é um reverb aí que faz referência às coisas mais antigas O Magic, ele vai adicionando um vibrato no teu sinal, na tua reverberação Meio que sem querer, segundo o Henrique Ele acabou soando como o efeito que a mola dá no reverb Aquela coisa trêmula e tal Mas a ideia é adicionar um vibrato E a medida que você coloca, ele vai ganhando intensidade, vai ganhando um pouquinho mais de velocidade também No Shimmer, o Nob Magic, ele vai ser o controle daquelas oitavas agudas Aquelas oitavas que parecem um pad, assim que soam como um pad Você tem o controle delas Porque tem gente que ama aquilo, tem gente que odeia Então é super interessante você ter o controle daquelas oitavas agudas Mesmo sem perder o tamanho, sem perder a modulação Toda a sensação que o Shimmer cria Você tem o controle só daquelas oitavas agudas E no Catedral, o Medic vai ser uma adição Ele vai adicionando gradativamente um chorus na tua modulação O Catedral já é um reverb modulado, com a cauda modulada Então você vai adicionando um chorus que vai dando mais sensação Vai dando mais intensidade nessa modulação da reverberação Então vamos lá testar o pedal Hoje já é outro dia Ontem quando acabei de gravar o teste, já estava escuro demais Resolvi gravar hoje Bom, estou aqui com uma Stratocaster Que não é bem tradicional, porque tem um humbucker na ponte O amplificador que eu estou usando é um Fender Vibrolux Achei que eu não ia conseguir nada mais limpo que isso aqui em casa E está no canal limpo Porque tem um canal que tem reverb e o vibrato Mas esse está ligado no canal 1 Que só tem volume e equalizador Para não ter influência nenhuma de nenhum efeito do ampli Eu estou captando o som com dois microfones Um Sennheiser E609 na boca do falante E um condenser da Audio-Técnica Para preservar um pouco desse som ambiente Então vou começar no Spring Deixar a mix zerada E depois vou mexendo nos outros controles Para a gente ver como é que ele vai se comportando Beleza? Está aqui o som da guitarra limpo Se eu ligar o pedal, mesmo com a mix zerada Você vai ver que ele não muda nada Mesmo que você mexa nos outros controles Porque os outros três controles, além da mix Eles influenciam só nessa reverberação Na cauda do delay, do reverb Que é o delay, na verdade Esse atraso que o reverb produz E aí você vai colocando e ele vai Vendo tamanho Massa Vou deixar no meio e vou mexer aqui no Filter Lembrando que o Filter só vai influenciar na reverberação Não no som da guitarra limpo Então ele é um negócio mais sutil de ouvir A reverberação fica um pouco mais fechada Bem difícil de ouvir na real Mas dá para perceber Vou botar mais aqui Talvez eu dê para ver melhor É uma reverberação mais brilhante Legal, vou deixar ele no meio Vou mexer no Decay Que é o tamanho dessa nossa cauda Está bem sequinho De pouquinho Vai ficando gigante Enorme, muito massa Bom, vou deixar também aqui no meio E vamos ver como é que o Magic funciona O Magic, lembrando que no Spring Ele vai colocando aquele vibrato Então quando você aumenta Você vai tendo mais intensidade E mais velocidade Não tem praticamente Cara, é muito maneiro Parece que soa como mola Do rei do amplificador Chega a dar uma desafinada na parada Assim, muito maneiro Então vai ficar bem Sam, muito grande Kembalo Sem diámeno Bem meio Então vai ficar Bright O que é isso? 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 O que é isso?